Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dicas e Curiosidades do Edge. Hoje aqui no canal eu vou mostrar para vocês mais um suporte de celular, mais um acessório para celular. Eu já tenho outros modelos aí e hoje eu vou mostrar para vocês esse aqui. Pendurar aí na tomada, muito fácil de fazer, praticamente de graça e muito útil. Você pode colocar ele em qualquer tomada. Se ficou alguma dúvida aí, sinta-se à vontade para comentar. Se tiver alguma crítica, sugestão, elogio, qualquer coisa aí, você esteja à vontade para comentar. Compartilha também aí o link com seus amigos, colegas. Aqui pessoal, nós vamos medir um pedacinho de 20 centímetros por 5, mas é aproximado. E a espessura aqui também é variada. Esse aqui tem 3 milímetros. Mas pode ser mais fino, fica melhor ainda, fica mais leve. E a espessura aqui. E a espessura aqui. Os outros suportes eu vou deixar o link para vocês aqui em cima nesse card. Você só clicar aqui ou então no final desse vídeo aqui vai ter uma telinha mostrando. Se você não for inscrito ainda, dá uma entrada aí no canal, verifica aí o canal. Tem mais de 100 vídeos já, né? Comecei com o canal esse ano. A gente está se esforçando aí para trazer um conteúdo legal para vocês. E daqui uns dias, depois que eu editar, vou mostrar para vocês esse pingômetro aqui. O vídeo está em fase de edição, né? Daqui um dia eu vou trazê-lo para vocês aí com madeira totalmente reciclada. Muito facinho de fazer, um dos mais fáceis aí. Então acompanhe o canal. Tchau. 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 Tchau.